Olá, amigos e irmãos do nosso grupo Fraterno Espírita Irmãos Evangelho Cláudio. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para dividirmos e compartilhar a nossa oração, o nosso Evangelho no Lar e é sempre bom lembrarmos da importância de, no dia da nossa oração, nos conectarmos com os bons pensamentos, com a positividade, com a nossa energia, com aquilo que a gente se conecta em relação à nossa alimentação, em relação às nossas vibrações e lembrando de colocar e trazer aquela água para que no final da oração a gente possa fluidificar e você fica à vontade de colocar um copo a mais, um recipiente a mais para os animais, para as plantas ou de repente para ir tomando durante a semana um pouquinho e vamos aproveitar essa energia do nosso dia da oração e começar agora com uma mensagem inicial do Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. A gente sempre abre falando com uma mensagem do Minutos e vamos ver como que a gente inicia essa oração de hoje. Enquanto você espera pelo céu, não se esqueça que a terra está esperando por você. Mantenha seus pés fixos no chão, mas eleve a sua cabeça para o céu. Ajude a estrada que você palmilha, tornando-a mais confortável para todos aqueles que lhe seguem os passos. Dê trabalho aos seus braços, leve o consolo aos aflitos, enxugue as lágrimas dos que choram, você não poderá caminhar sozinho. Ajude a todos que caminham ao seu lado para o mesmo objetivo, a perfeição. Hoje a gente vai abrir o nosso evangelho no capítulo 9 e a gente vai falar sobre a paciência. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, no item 7, a paciência. Mas antes nós vamos pedir a nossa proteção e aos nossos mentores que nos tragam boas impressões para essas palavras e essa mensagem. Divino Mestre Jesus, Pai de infinito amor, pedimos Senhor que neste momento, mais uma vez, estamos juntos reunidos para fazer a nossa oração, nesse mesmo dia, nessa mesma hora. Pedimos a proteção, que os nossos mentores nos protejam, nos elevem em pensamentos, em vibrações, para que possamos captar as melhores vibrações que vêm do alto, para que possamos receber essa energia, possamos passá-las aos nossos irmãos aqui do plano encarnado, da melhor maneira, com toda clareza e harmonia. Que assim seja. Vamos ler o item 7 do Bem-aventurados, que são brandos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrirdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguinte, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mils nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede, cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Essa passagem aqui, da paciência, sempre, eu acho que acredito que a paciência seja uma das virtudes mais importantes que nós precisamos cultivar. Quando nós pedimos paciência, na verdade, fala, Deus, dá-me paciência. Na verdade, a paciência vem através de situações e circunstâncias para que possamos vivenciar para atingirmos a nossa paciência. Então, a gente não recebe a paciência. A gente recebe situações para que a gente possa ter paciência. Então, nada vem se não for através da experiência. E é muito importante quando tem um ditado popular que diz, né, sobre o copo meio cheio e o copo meio vazio. Tem aqui, ó, quando a gente coloca um copo, a gente tem a capacidade de enxergar esse copo com aqui quase a metade da água e a gente pode enxergar ele aqui meio vazio, que é quando a gente olha o lado ruim das coisas que acontecem com a gente. E quando a gente olha ele daqui para baixo, ele está meio cheio, que é quando a gente olha a parte mais importante das coisas que acontecem de bem. Então, ele nos coloca aqui e nos diz que se a gente parar para pensar, as nossas bênçãos são muito maiores do que as nossas dores. Nós temos muito mais bênçãos na nossa vida. Temos uma casa, temos uma família, temos alguém para amar, temos amigos, temos várias coisas que ao longo da vida nós vamos construindo e já nascemos com saúde, temos a saúde. Então, nós vivenciamos momentos de dores para que possamos evoluir. Nós sabemos que não é fácil, né, ele aqui diz, a vida não é fácil, é difícil, mas nós estamos aqui para vivenciar essas circunstâncias e essas experiências que nós sabemos que vêm de outros momentos. Então, as dores servem para nos experienciar, para que possamos evoluir. Então, é muito mais importante a gente enxergar lá na frente o que isso vai, porque ele mesmo coloca mais do que Cristo, ninguém sofreu, né, sem mesmo reclamar, porque isso era importante para que a gente consiga atingir, né, para que a gente consiga em algum momento se elevar a essa perfeição. Então, todos os irmãos que estão no nosso caminho, todos os dias, na nossa família, principalmente onde a nossa caridade começa, no nosso círculo profissional, no nosso círculo social, todas essas pessoas que estão no nosso caminho, de alguma forma, vêm nos ensinar. Então, não existe nenhuma pessoa que passe pela nossa vida, Deus, dá-me paciência para lidar com essa pessoa. Alguém também está pedindo paciência para lidar com a gente. Então, isso é uma evolução única, algumas coisas que só dependem de nós, né, o que o outro faz, o que o outro pensa, nós não podemos controlar, então a gente tem que fazer a nossa parte. E se essa pessoa está na nossa vida, no nosso caminho, que de alguma forma a gente precisa ter algum aprendizado, e se a gente enxergar esse copo meio cheio, esse lado, que é uma bênção, né, essas experiências, e a gente consegue cada vez mais superar. E é impressionante, quando a gente começa a enxergar as coisas como aprendizado, o que é bom, a gente agradece. O que é ruim, a gente leva como aprendizado. É impressionante cada passo que a gente dá e vai aprendendo cada vez mais, porque a nossa melhora é diária, é um passo por vez, é uma situação por vez, e é muito importante que a gente consiga, então, vamos tentar manter, elevar os nossos pensamentos no momento que o mundo está vivenciando muitas dores físicas, emocionais, muitas doenças, né, físicas e mentais. Mas, se a gente tem algum entendimento, um pouco mais desse conhecimento, né, dessa vontade de estar aqui lendo e trazendo essas palavras, que a gente consiga ter um pouco mais de sabedoria e consiga cultivar as nossas melhores virtudes, para que a gente mesmo possa viver melhor com as nossas missões e os nossos desafios diários. Então, vamos ficar hoje com essa passagem e lembrar dessa importância de cultivar uma das nossas maiores virtudes, que é a paciência. Vamos agradecer meus amigos aqui, por poder compartilhar com vocês através dessa tela, mas a gente se conecta, a gente sabe que a energia sempre é trocada, e vamos agradecer a Deus por esse momento. Divino e amado Mestre, queremos agradecer, Senhor, queremos agradecer a espiritualidade amiga, que prepara tão bem nosso ambiente, para que possamos receber nós, irmãos do plano físico, os nossos irmãos do plano espiritual, que estão aqui tão necessitados quanto nós, de recebermos essa mensagem. Queremos agradecer, Senhor, as nossas impaciências, as nossas virtudes mais difíceis de serem cultivadas e equilibradas. Queremos agradecer aos momentos que ganhamos força para poder passar por cima dos nossos aprendizados, das nossas dores. Queremos agradecer as nossas bênçãos, que são muitas diante, principalmente de um momento desse que estamos vivendo. Se temos a capacidade de sorrir, de trabalhar, de nos conectar com pessoas de bem, somos já abençoados, com saúde. Pedimos, Senhor, que permaneça nos dando força, nos dando fé, e nos dando a capacidade de superar todos os nossos aprendizados, todas as nossas dificuldades. Pedimos aos nossos mentores que protejam o nosso caminho, as nossas mentes, os nossos pensamentos, e que possamos sempre nos conectar com o melhor, com o melhor ao nosso redor, com o melhor das pessoas ao nosso redor, para que possamos, a cada dia, vivermos melhor com nós mesmos e, consequentemente, com os nossos irmãos ao nosso redor. Nos fortaleça, nos proteja, nos guie e nos ilumine. Que assim seja, meus irmãos. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada a nossa espiritualidade. Que assim seja, meus amigos. Graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto